E até as 4 horas da tarde desta sexta-feira, a Receita Federal recebeu mais de 1 milhão e 300 mil declarações do Imposto de Renda. A expectativa para este ano é receber 26 milhões de documentos. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina em 30 de abril. O contribuinte que quiser doar a um dos fundos que ajuda a criança e ao adolescente inscrito na Secretaria de Direitos Humanos também tem prazo até 30 de abril. O abatimento é de 3% no total do Imposto de Renda. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal.